Participação agora do nosso comentarista de seis Copas do Mundo, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida piauiense. O calendário nacional do futebol do Piauí está absolutamente definido para 2021. Na Copa do Nordeste, o nosso futebol estará representado por autos e o 4 de julho, que é o campeão piauiense. Na Copa do Brasil, o 4 de julho, como campeão e o vice, que é a Sociedade Esportiva de Picos. E na Série C, teremos o time de autos também. Então, estamos num calendário nacional bem cheio, bem preenchido para a jornada de 2021. Agora, os clubes da capital estão apenas com o campeonato piauiense, mas poderão criar competições novas a fim de que possam revelar, por exemplo, jogadores para as jornadas futuras. E a CBF confirmou, o jogo entre autos e o Mirasol será em autos no estádio Felipe Raulino. O segundo, no dia 24, no domingo. O primeiro, agora, dia 17, em Mirasol, São Paulo. Herbert.